Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Lendo os escritos de Padre Colby, percebemos que, como todos nós, ele também passou pela insegurança, dificuldades, preocupações, medos e dúvidas. Como viveu isso? Este foi o segredo de vida. Quando os problemas lhe dizia a si mesmo, confia totalmente na Imaculada. Não ponha confiança só em ti mesmo, mas em tudo. Confia totalmente na misericórdia de Deus que te conduz por meio da Imaculada. Deixa-te guiar por ela. Deixa-te conduzir pelas suas mãos. Guiado por ela, tu poderás enfrentar tudo. Entrega-lhe tudo aquilo que não sabe e não tens como realizar. Então conhecerás e conseguirás fazer tudo aquilo que é pela glória de Deus. Deixa-te conduzir pela Imaculada. Não te preocupes com nada e não perca a esperança. Entrega-lhe tudo. Fala com ela em todas as situações e incertezas. Padre Koube mostra-nos que em todas as horas nosso relacionamento deve ser aberto e amoroso com a Imaculada, que ama e se preocupa com todos os que a ela recorrem. É o diálogo de amor do filho com a mãe, da mãe com o filho. Quanta alegria e segurança nos dá a conhecer essas experiências de Padre Koube, não é mesmo? Confiemos-nos a esta mãe e não façamos o que queremos, mas o que Deus quer e porque Ele o quer através da Imaculada. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Oh Maria, concebida sem pecado, arogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto